Música Uma segurada terá que optar pela aposentadoria concedida pelo INSS e execução de parcelas do benefício obtido na Justiça. A decisão é dos ministros da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso analisado é de uma mulher que acionou a Justiça depois de ter o pedido de aposentadoria negado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS foi condenado a conceder o benefício com pagamento retroativo à data do pedido administrativo. Mas depois que a Justiça reconheceu o direito da segurada, ela informou que o INSS, em decisão administrativa, concedeu o benefício em valor maior. A mulher pediu então que fosse resguardado o direito de optar pelo benefício mais vantajoso e que ainda pudesse executar os valores obtidos em juízo. O pedido foi aceito pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas o INSS recorreu ao STJ, alegando que o pedido equivaleria à desaposentação, o que é proibido. O relator do caso, o ministro Herman Benjamin, aceitou parcialmente o recurso. Ele entendeu que se a segurada recebesse o benefício mais antigo, de renda mensal menor até o início do benefício que foi concedido pela via administrativa, de renda mensal maior, e este último fosse implementado de forma definitiva, resultaria em desaposentação, por tornar sem efeito a aposentadoria mais antiga para implantar a aposentadoria mais nova. Por isso, foi decidido pelos ministros da segunda turma que a segurada escolha por apenas uma das opções do benefício.